Ei mulher, homem de Deus, mulher, você que está escutando essa mensagem, você que chegou aqui preocupada, você que chegou aqui querendo desistir de tudo, você que chegou aqui fraca espiritualmente, você que chegou aqui e que alguém lhe disse, desiste, para, não tem mais como. O Senhor está dizendo para você, aleluia, te prepara para uma grande reviravolta na tua vida, Deus está dizendo para você, a reviravolta está chegando, a reviravolta está se aproximando e uma nova fase na tua vida se aproxima. Levante sua cabeça, porque o Senhor está dizendo para você, eu farei algo extra forte na tua vida, toda depressão vai cair por terra, a tua parte sentimental, amorosa, está sendo visitada por Deus através dessa palavra. E Deus está entrando com uma grande prosperidade na tua vida e alguém que fechou as portas para ti vai precisar de você, vai precisar dos teus cuidados, então recebe aí.